A chuva lá fora cai sem ter pressa, sem intenção Não sabe de mim, da dor que se apega ao meu coração Os carros que passam levam consigo gotas da minha emoção Espero sofrendo a volta de quem deixou-me nesta solidão Janelas fechadas dão um abrigo a um corpo tão frio Mas nada protege a alma que sofre tanto estilo Se tudo está lento sob o meu peito, pulsa uma forte aflição Não pode apagar a chuva ou o calor deixado por uma paixão Um pedido pros céus, pra quem deixa viver Quem permite que brote a flor, olhe bem meu sofrer Vem me dar teu favor, faz a água descer O carinho daquela mulher, sobre mim faz chover O carinho daquela mulher, sobre mim faz chover Legenda Adriana Zanotto